Música Vocês vão ver o que é necessário em um veículo, que é o aditivo. O aditivo é tão importante quanto o óleo no motor. Se você não tiver aditivo no radiador, na galeria, ocorre corrosão no cabeçote e a fervura da água torna-se mais frequente, ocasionando queima de junta de cabeçote. E, logicamente, nós não temos problema de temperatura muito baixa que chega a congelar. Então, a Delphi tem no mercado o aditivo que já vem praticamente pronto. Você não precisa adicionar água e tem o aditivo que vem concentrado. Aí você adiciona água desmineralizada. Música A gente aqui só trabalha com radiador, né? Aí eu queria mostrar um pouco aqui do que acontece aqui com os radiador, né? Quando a pessoa não usa o aditivo, né? O aditivo correto também, porque tem muitos aditivos por aí que parece água, né? Então aqui a gente vai mostrar um pouco, ó, a corrosão, falta de aditivo no sistema do carro aqui, ó. Isso aqui é um elemento de óleo, né? Que vai no câmbio. Olha a situação do elemento de óleo, ó. Às vezes o cara não usou o aditivo, olha o que aconteceu, ó. Corroeu tudo e acaba estourando o trocador de calor. Aí o que acontece? Mistura água no óleo. Às vezes você perde um câmbio aí de cinco pau aí por causa de falta de aditivo aqui, ó. Então é, a gente passa o recado aí para as pessoas procurar conservar mais o sistema do carro, né bom? Porque isso é muito importante aqui, ó. Os radiador de situação, tá vendo? Isso aqui também, ó. A situação desse radiador aqui, ó. Tudo corroído, ó. Tá vendo? Que é o que faz a falta do aditivo no sistema do carro. Aqui é um radiadorzinho do ar quente, né? Ele vai dentro do painel do carro, né? E a mesma coisa também. A água que passa no radiador, que vai no motor, passa no sistema do ar quente também. Ele acaba corroendo também. E vamos supor, uma mão de obra para você desmontar um painel de um... Vamos supor, um Renault Clio, né? O pessoal tá cobrando em média de 700 reais para arrancar um painel. Só que você tem que remover o painel para poder trocar o ar quente, né? Então é importante também, ó. Tá vendo? Ele danifica também o ar quente do carro. Então é isso aí, gente.